Música Olha gente, a gente está no parque A gente tem vários brinquedos A gente está no parque de diversões Estou aqui com a minha amiga Clara A gente vai no parque de diversões Que demais, beijão, tchau Oi gente, tudo bom? Estamos aqui agora no supermercado A Clara, minha amiga Estou andando de stand rodinha Espera aí, aqui não apareceu Que legal, ela está prendendo que nem eu Que legal Ela está apanhando no negócio Nossa coisa mais estranha, o feijão Gente, olha que estranho Esse feijão aqui, está falando namorada